Rompendo Muralhas Este é um retiro poderoso que Deus nos dá Armas para rompermos as muralhas de nossa vida As muralhas de nossa família Meu irmão, minha irmã, eu e você temos esta graça Temos esta força, temos a unção de Deus Ele nos coroou de glória e de honra O Senhor nos deu as armas E Ele deseja que eu e você estejamos à frente E não atrás das batalhas E não fracassados Deus quer que você seja um homem de força Uma mulher de poder Por isso, eu te espero aqui neste retiro Rompendo Muralhas Ao qual vamos mergulhar e rezar Declarando a nossa vitória Te espero Olá, meu nome é Linda Sou da Comunidade Católica Pantocrator E eu estou aqui para falar para vocês do retiro Rompendo Muralhas Que foi um dos primeiros retiros que eu fiz na Água Viva E foi um retiro que abriu todo o meu processo de cura interior Através desse retiro eu pude me posicionar Diante dessa identidade profunda que eu tenho como filha de Deus Então foi um retiro que me ajudou a me levantar A me fazer realmente guerreira na luta Para eu ressignificar toda a minha identidade enquanto filha de Deus Então esse retiro foi realmente marcante para a minha vida E convido você a que venha participar desse retiro E fazer essa profunda experiência De se reencontrar nessa identidade gloriosa e maravilhosa Que é ser filho de Deus Amém? Um beijo